Oi, gente, olhem aqui vocês, olhem aqui de novo. Hoje tem aqui em Tondela a cerimônia, como é que é, Lu? Cerimônia Militar. Foi o ensaio, mas sempre, agora vai ser a apresentação oficial com as autoridades da cidade, que vem para o nosso sul. Vem comigo. Já já vamos, Aleluia, no Brasil. Já tá cheião, já, Lu. Tem que sentar lá na frente das barracas lá até agora. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uma viatura híbrida de patrulhamento policial. Uma viatura todo o terreno de fiscalização de trânsito. Uma viatura de patrulhamento sinotécnico. No segundo coletão, uma viatura de patrulhamento policial. Dois motociclos do Serviço de Prevenção Criminal e Patrulhamento Comunitário. Uma viatura do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente com o caiaque acoplado. Uma viatura do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente com o semirígido acoplado. E uma viatura do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente com o avião de Patrulhamento. E ali no palanque estão todas as autoridades da cidade e de Viseu também, assistindo à comemoração do dia do comando territorial de Viseu. Olha que interessante, gente. Em 1801, criação da Guarda Real da Polícia de Lisboa. 1834, extinção da Guarda Real da Polícia, criação da Guarda Municipal de Lisboa e Porto. 1910, com a implantação da República, é extinta a Guarda Municipal e criada a Guarda Republicana. 1911, a Guarda Republicana dá lugar à Guarda Nacional Republicana, por decreto de 3 de maio. 1919, chegada da 1ª Companhia do Batalhão, no 11º da Guarda Nacional Republicana a Viseu. 2009, através da atual lei orgânica, a unidade passa a designar-se Comando Territorial de Viseu. 2023, o Comando Territorial de Viseu da atualidade. Aí, esse aqui, ó. Vocês viram no desfile ali por último? Ah, geniante. Esse foi o Rô em Dica de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!